Olá pessoal, boa tarde queria agradecer aí aos 663 inscritos muito obrigado pela confiança e paciência e o assunto de hoje, pelo menos desse primeiro vídeo nós vamos falar do incêndio do Museu de História Natural do Brasil, né, nacional vamos falar também de fósseis e é isso aí vamos lá, vamos embora é isso aí pessoal, estamos de volta bom, não é novidade pra ninguém, né dessa tragédia que aconteceu com nossa história, né e qualquer um país qualquer um museu de outro lugar de outro país aí tem um cuidado especial tá entendendo? é segurança é sistema de incêndio cara, tratam a história com carinho, cara porque eles sabem que aquilo ali, cara ele tem um valor, não é monetário não o valor é estimado de estimação entendeu? então um exemplo que eu vou mostrar pra vocês aqui deixa eu ver aqui esses guerreiros de terracota aqui que foram encontrados guerreiro de terracota de Xi'an se eu não me engano é e eu vou falar pra vocês porque que eu tô mostrando esse exemplo aqui e eu sou um amante de antiguidade é o pessoal viu aqui nesses vídeos aqui que eu faço arqueologia urbana igual um maluco aí num rio catando caco de cerâmica de 100 anos atrás né e você vê que o seu museu a sua história pegou fogo é um soco na boca do estômago uma falta de respeito e eu tenho um negócio guardado tava nessa bolsa aqui pessoal ó como é que ela tá peraí que eu vou tirar da caixa tá nessa caixa aqui ó vou mostrar pra vocês tá embrulhado aqui eu vou tirar e vou mostrar pra vocês beleza tá aqui ó tá embrulhado vou tirar e vou mostrar pra vocês peraí que eu vou dar um pause aqui aí tem gente que fala bem assim pô sabe que esse camarada ele fala que ele é amante de antiguidade porque pra aparecer isso aqui e o outro isso aqui pessoal eu comprei de um colecionador são estatuetas igual aquelas ali que eu mostrei pra vocês eu vou botar umas fotos aí pra ilustrar são esses guerreiros aqui ó de terracota vou botar umas botei umas fotos aí pra vocês né fazer uma comparação e bom e eu tenho seis delas aqui pessoal eu comprei na internet de um colecionador que estava desfazendo né e mais pra frente se tudo der certo eu vou tá fazendo réplica dessas aqui né eu tenho que tá desocupado né pessoal isso aqui tá de castigo eu tenho que tá bem desocupado mesmo pra me tá fazendo réplicas delas pra poder são seis pra poder tá mandando pra vocês aí fazer um sorteio ah mas como você vai fazer essa réplica meu amigo algumas pessoas desculpa a barulheira aí algumas pessoas não sabem mas o meu trabalho é esse trabalho com arte tá faço restauração e restauração e também crio né tem são seis guerreiros são de barro mesmo tipo terracota que eu pretendo fazer tem mais um aqui é pretendo fazer as cópias e se tudo der certo eu tava querendo fazer essas cópias de barro mesmo terracota uma coisa bem fiel não tava querendo fazer de gesso não tá aí ó são bem legais as cópias comprei isso aqui deve ter sido na revista Abril que o cara deve ter comprado né então futuramente eu vou tá fazendo a cópia desse aqui vou tá sorteando esse jogo pra vocês aqui futuramente pessoal hoje eu tô sem tempo pra nada o pessoal sabe que eu tô mexendo com a construção então então eu vou tá fazendo a cópia aí fiel disso aí e vou tá fazendo um sorteio aí quem sabe final do ano né presente de natal pessoal se Deus permitir né esse primeiro vídeo aqui pessoal é mais ilustrativo pro meu achado na verdade não foi o que achei foi um presente que eu ganhei né então é isso aí falou um grande abraço e até o próximo vídeo aí que eu vou lançar hoje ainda fico com Deus aí se cuida e é isso aí ah pessoal esqueci de falar uma coisa eu vou colocar aí um documentário em cima dessas estátuas essas estátuas de terracota que foi achado vou tá colocando o link de um documentário aí embaixo beleza pra gente poder tá aguçando nossa inteligência e tá aprendendo cada vez mais firmeza então agora sim fico com Deus se cuida aí e até o próximo vídeo aí que eu tenho um achado legal aí pra mostrar pra vocês pra vocês tchau 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 tchau